Esse é o meu segundo vídeo sobre a minha visita ao Musal, lá no Campo dos Afonsos. Nesse vídeo eu vou mostrar o meu voo de ida. Então você já sabe, se você gosta do meu conteúdo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, e deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, e se você quer que eu sobrevoie alguma região em especial. E bora voar? Hoje é um voo especial. A missão é pousar no Campo dos Afonsos para visitar o Musal. Para esse voo entre Americana e o Campo dos Afonsos, eu planejei a seguinte rota. Decolhei aqui de Americana, segui até Cosmópolis e Jaguariúna, sempre coordenando aqui na FCA Norte, 135-675, Morungava, Atibaia, e aí segui para o Través Norte e Garatá. Aqui a gente transfere para a FCA Sul, 126650, e logo depois a gente entra no controle São José. Então eu tive que chamar o app São Paulo. Segui até Caçapava, logo depois ele me transferiu para o controle Taubaté, e depois me transferiu para o controle Guará. Aí eu segui até o portão Sul Basílica, Cunha, e aqui eu segui DCT até a posição Manga. Aqui a minha intenção era ingressar DCT aqui, até o portão Realengo, que é a entrada da base aérea do Campo dos Afonsos. Mas o controle Santa Cruz me informou que a área estava ativa, então eu tive que desviar aqui pelo Norte, fui até a posição Arara, depois até a posição Queima, Posse, e aí sim consegui entrar no portão Realengo, e cheguei na base aérea. Foi um total de 500 quilômetros que eu consegui fazer em 3 horas. Eu estou entrando agora na área do controle São José, então eu vou chamar o APP São Paulo. Apoio informe Bravo Delta Golf, informe posição. Bravo Delta Golf livrou o Través Norte e Garatá, segue na proa de Caçapava, Bravo Delta Golf. Informe procedente, destino. Bravo Delta Golf é procedente de Sierra Delta, Alfa Índia, destino é Sierra Bravo Alfa Fox. Bravo Delta Golf informe e utiliza o equipamento é ULAC. Afirma, é um ULAC com 01 a bordo, Bravo Delta Golf. Sente o Bravo Delta Golf, acione código 0272 para a identificação. 0272 para o Bravo Delta Golf. 0272 para o Bravo Delta Golf. Mantendo em condições visuais do outro dos corredores, já aporte Caçapava. Reportará Caçapava ao Bravo Delta Golf. Controle São Paulo, Papai Uniforme, Bravo Delta Golf. Na posição Caçapava. Papá Uniforme, Bravo Delta Golf, chame Taubaté O Bravo Delta Golf, aguarde para a frequência Frequência é 1.9.9, Bravo Delta Golf Bravo Delta Golf, chamará Taubaté, 1.9.9, grato Papá Uniforme, Bravo Delta Golf, Taubaté O Bravo Delta Golf livrou a posição Caçapava, segue na proa da posição Roseira Mantendo 4.000 pés, Bravo Delta Golf Papá Uniforme, Bravo Delta Golf, Taubaté, Apera Visual, tem uso 0.8, QNH no 0.1.8 Reporte a posição Taubaté Papá Uniforme, Bravo Delta Golf, controle Guaratinguetá Informa as condições do aeródromo com o vento instantâneo de 0.30 grau Correção, 0.60 grau, 5 nós Kavok, temperatura 1.6 e o QNH no 0.1.8 Reporte o Reporte Sul Basílica, livrando a CTR de Guará pela Rea Golf Reporte o Reporte Sul Basílica, Bravo Delta Golf Está em ascensão para o nível 0.65, Bravo Delta Golf Reporte o Reporte Sul Basílica, livrando a CTR de Guará pela Rea Golf Esse é um dos trechos mais bonitos do voo Acabei de livrar a posição Cunha, então estou passando por cima da serra Agora eu já começo a ver o mar lá embaixo Mar na frente, Angra dos Reis Uhul! Mar na frente, Angra dos Reis Passando na perna do vento da... 2.6 Campo dos Afonks Tirando a base da 2.6, Bravo Delta Golf Bravo Delta Golf, Rádio Afonso e Ciente, informe na final Informa na final, Golf Rádio Afonso e Ciente, informe no solo controlado O que é isso? Rádio Afonso e Ciente, informe no solo controlado A base da 2.6, Bravo Delta Golf Rádio Afonso e Ciente, informe no solo controlado Rádio Afonso e Ciente, informe no solo controlado A base da 2.6, Bravo Delta Golf Rádio Afonso e Ciente, informe no solo controlado Afiamos nos cimos, bandeantes ao vaso azul, as estrelas de noite subimos, para orar ao cruzeiro do sul, contato companheiros, ao vento solta-seiro, passei no outro lugar, da L.C. Amém.